Time grande é time grande. Tem camisa e tem torcida. E se eu não ganhar na bola, vamos ganhar na sugestão. Eu não sou de ficar contando historinha, ficar vibrando na frente de torcida porra nenhuma. Só aqui, ó. Pimba. Acabou o jogo, eu vou embora. Continua que eu vou te responder devagarzinho isso daí. Essa gostosura que foi também. Comecei a trabalhar do meu jeito. O jeito de papai joelho trabalhar. Coro com o meu. De manhã de tarde. Pimba, pimba, pimba. Nós não podíamos perder. E o primeiro jogo foi o Pipi do Nanado. Mas o primeiro jogo não parede que fomos jogar lá contra o Juventude. Lá em Caxias do Sul. Que era o Pipi no jogo lá. O Leão, eu acho que era o treinador. Eu acho, não me lembro. Temos o jogo perdido em 2x0. Ai, meu Deus do céu. Nós empatamos 2x2. Difícil. Aí começamos. Começamos. Classificamos. Com uma rodada de antecedência. Nós ganhamos. Ganhamos do Palmeiras lá dentro 1x0. O duelo tigre. E viemos jogar com o outro. Mas isso já está no final. Então eu subi. Armamos o time. E tive o mesmo problema que eu tive em todos os clubes. Mas segurando a rédea da galera. Frio, filha da puta. Eu ia. Trabalhando de tarde. Três e meia, quatro horas. Porque escurece cedo. O dia está lindo. Chovendo pra cacete. Vamos correr. Eu ia para o salão de musculação. Ficava pedalando neles correndo. Aí eles iam para a banheira. Eu sentava na banheira com eles. Aí ficavam conversando. O cadão contando a sua história. Para subir. Pô, eu vou subir. Eu subi o caralho. Eu vou subir a pé, porra. Pô, não tem ninguém mesmo. Eu vou subir a pé. E foi assim. Foi difícil. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri